Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre lavagem de carro, sobre custos e gastos com lavagem de carro. Em um dos meus vídeos, um dos caras comentou Pá, mas esse ganho aí não é real que você tá falando, você não ganhou isso, não sei o que, porque você tem que contar o óleo do teu carro, o pneu do teu carro, o desgaste do teu carro, IPVA, o seguro, a lavagem do carro. Então vamos esclarecendo tópico por tópico, porque é muita coisa. Lavagem de carro. Quanto custa uma lavagem de carro? Aqui em Curitiba, uma lavagem completa, por dentro e por fora, vai custar de R$35 a R$40. Tem alguns lugares que dizem que dão desconto para Uber, mas vai ser mais ou menos isso. Máximo, máximo R$30 a R$25. Então vamos colocar aí um preço médio de R$30. Você vai ter que fazer uma lavagem completa no teu carro uma vez por semana e uma lavagem só por fora, lá pela terça ou quarta-feira. Depende do dia que você fizer essa lavagem completa. Então a lavagem completa foi R$30 e uma ducha por fora custa R$15, você vai ter gasto R$45. Então quatro lavagens completas vão ser R$120, mais que R$30, R$60, vocês vão gastar mais ou menos uns R$180, R$200 com lavagem, mandando lavar e lavar a cara. Eu não faço isso. R$180, para, bicho. Eu lavo meu carro em casa. Se você não lava o seu carro em casa, comece a lavar então que você vai colocar esse dinheiro no bolso. Coloca uma caixinha lá na tua casa, cada vez que tu lavar o carro por dentro e por fora, passar o aspirador e tal, joga R$30 lá. Beleza? Toda vez que você só lava por fora, joga R$15. Depois pega esse dinheiro para usar os produtos que você vai comprar para limpar teu carro. Daqui seis meses, um ano, me conta quanto que vai ter lá dentro da tua caixinha. Beleza? Então, vamos ao que eu faço. O que eu uso para lavar o meu carro por fora? Detergente. Eu prefiro detergente neutro. Quanto custa um detergente neutro, pesada? Esse aqui acho que eu paguei R$1,30. É isso aí. Tem marca de detergente aí que é R$0,99, R$1,50. O mais e mais caro que vocês vão pagar no detergente é R$2. Eu já levei o meu carro aí um mês e meio, ó. Ainda dá para mais uma meia dúzia de lavagem esse tanto de detergente. Eu peguei esse aqui, eu peguei lá no meu armário. Eu já tinha isso aqui em casa. E eu estou usando só para lavar meu carro. O que mais que vocês vão precisar? Um pneu pretinho. Não vou mostrar a marca porque não faz diferença. Mas isso aqui custa R$7, R$8, no máximo, no máximo R$10 pila. E um silicone para o painel. Eu uso esse silicone em gel aqui. Mas tem o líquido também, eu prefiro o em gel. Tem o que é um tubo, parece uma pasta de dente. Também funciona. Às vezes você consegue comprar um kit com shampoo, shampoo pretinho, silicone e uma esponjinha aí por R$20,18 pila. E vocês vão usar isso aí para lavar teu carro um mês, um mês e pouco. Vão lavar o carro dez vezes, vai sair quanta lavagem? Dois pila. Ah, quanto que vai sair água? Bicho, eu já pago a taxa mínima de água da minha casa. Eu vou usar o mínimo de água. Mesmo lavando meu carro, eu continuo pagando a taxa mínima de água. Aspirador de pó. Se você não tem um, eu recomendo muito que você compre. Quanto custa o aspirador de pó? R$200, R$300 aí? Se passa em dez vezes no cartão. A mãe da minha namorada foi muito gentil e me deu o velho dela. Está funcionando bem. Eu estou usando para limpar o meu carro. Beleza, piazada? Como o exemplo das pastilhas de freio, da troca da lâmpada, lavagem de carro. Piazada, nós estamos aqui para ganhar dinheiro. E uma das maneiras de ganhar dinheiro é não gastar dinheiro. Então tudo que vocês puderem fazer em casa, vocês mesmos, a gente faz. E lavar carro é uma coisa muito simples, muito fácil. Pá, mas eu moro em condomínio e não tenho onde lavar. Bicho, dá um jeito. Vai na casa do teu pai, vai na casa da tua mãe, vai na casa do teu primo, vai na casa da tua namorada, vai na casa de alguém e fala, pô, bicho, eu preciso lavar meu carro aí e tal. Eles vão deixar, cara. Em último caso extremo, faz a lavagem por fora no lava-car e faz o por dentro em casa. Mas se você puder lavar em casa, melhor ainda. Beleza, piazada? Tudo de bom para vocês. É isso aí.